Agora são 6 horas e 15 minutos de volta com o Manhã Noai e as principais notícias do dia. E a gente começa esse dia com boas notícias para os concurseiros. A AGU, a Advocacia Geral da União, está com diversas vagas disponíveis em concurso. A repórter Rosiane Chagas é quem vai explicar tudinho pra gente. Olá, muito bom dia, Rosi. Que boa notícia, né, pra começar o dia, principalmente pra essas pessoas que estão se preparando pro concurso. E o concurso nunca é realizado pra esse específico. Quantas vagas e quais áreas são as que são disponíveis nesse certame? Oi, Adriane. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente no Manhã Noai nesse momento. Olha só, são 100 vagas e os salários são a partir de 6.200 reais. Boa oportunidade, né? É bom prestar atenção na quantidade de vagas e os cargos específicos. Eu vou falar pra vocês agora. Cargo de administrador com 48 vagas, analista técnico administrativo com 10 vagas, arquivista duas vagas, bibliotecário com uma vaga, contador com 32 vagas, o técnico em assuntos educacionais com duas vagas e o técnico em comunicação social com cinco vagas. As inscrições, elas podem ser feitas a partir de hoje até o dia 4 de novembro. Então tem bastante tempo pra todo mundo preparar a sua inscrição, né, fazer a sua inscrição, se preparar pra esse concurso. Todas as informações, elas estão lá no site da Advocacia Geral da União, que é o www.agu.gov.br. As pessoas podem ir lá, se inscrever, ler o edital direitinho pra ter todas as informações e fazer essa prova, se preparar pra essa prova que vai ser aplicada em todos os estados aqui do Brasil. É uma boa oportunidade, né? Já que os salários passam aí de 6 mil reais, quem é concurseiro já pode ficar de olho nessas vagas e quem ainda não está atento pode começar a se preparar. A partir de agora, vou só frisar o site mais uma vez, www.agu.gov.br. É o site que dá pra consultar o edital e também fazer a inscrição. Adriane. Rosé, a previsão da realização da prova é pra quando? Olha, Adriane, a expectativa é que essa prova seja aplicada em dezembro. A data específica tá lá no edital, todo mundo pode entrar lá no site e conferir direitinho. Pelo menos é esse ano, né? E de repente já começa 2019 com uma nova oportunidade, já compulsado com a estabilidade do concurso público. E seja muito bem-vinda ao link do Manhã no Ar. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E a venda de álcool será permitida durante as eleições, mas o consumo será considerado crime. A decisão foi tomada através de uma portaria assinada ontem à noite. Bares e restaurantes não serão multados ou fechados por estarem comercializando produtos alcoólicos. A portaria foi assinada durante a solenidade que inaugurou o espaço reservado à imprensa durante o pleito de 2018. Representantes do Tribunal Regional Eleitoral, comandantes das Forças Armadas e toda a Cúpula de Segurança Pública do Amazonas estiveram presentes durante o ato. A sala que deve concentrar a imprensa foi equipada com dois telões de LED, onde os jornalistas poderão acompanhar o resultado das eleições em tempo real. Para o presidente do TRE, o trabalho de divulgação de informações através da mídia deve colaborar com os envolvidos na organização das eleições 2018 no Estado. A imprensa é o melhor caminho, é o nosso veículo maior para acabar com as chamadas fake news. E ela tem sido um veículo muito importante que tem nos auxiliado e muito. Desde a última terça-feira, parte do efetivo policial que atua na capital está sendo encaminhada a municípios do interior do Estado. Verificamos, inclusive, as idas das tropas para o interior do Estado, então tudo está devidamente planejado e está sendo executado. A venda e distribuição de bebidas alcoólicas será permitida na capital e no interior do Estado. A lei seca proíbe o consumo de álcool a partir de meia-noite até às seis da tarde de domingo. O descumprimento dessa medida será caracterizado como prática do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. Serão verificados em duas formas. A primeira, pelo patrulhamento da Polícia Militar ou da Polícia Civil e também nos locais onde nós sabemos que há grande concentração de bares. Através também da fiscalização do TRE e principalmente da denúncia da população. A população tem vários canais de denúncia, 181, 190, o próprio também TRE. Ficou confusa a lei seca nesse pleito porque normalmente não se pode comercializar a bebida alcoólica. Até se pode consumir dentro de casa, não pode consumir em locais públicos e fazer festas para isso. Mas durante o pleito desse ano, com essa mudança na portaria definida pelo TRE, você pode comprar, mas não pode consumir em locais públicos. Em casa não vai haver essa restrição. O que cai por terra é a principal finalidade da lei seca durante o pleito, que é evitar conflitos, evitar problemas por conta da embriaguez. E você aí de casa, já sabe em quem vai votar? Já decorou todos os números que precisa para esse domingo? Pois é, eu já sei em quem vou votar, mas ainda não consegui. Confesso que eu não consegui decorar todos os números. E nesse momento, aquela colinha de papel com os números dos candidatos é essencial na hora que a gente for votar. Nessa hora, depender da boa memória pode trazer sérios riscos à democracia. Tem número que é difícil de guardar na memória. A senhora sabe o seu RG de cabeça? Não. CPF? Não. O telefone celular de cabeça, a senhora tem decorado? Sei. Pelo menos esse. Esse eu sei. CEP da sua casa, a senhora sabe de cabeça? Não. Mas tem um certo número que, se esquecido, traz prejuízos à democracia. Neste domingo, os brasileiros vão às urnas com a missão de votar em seis candidatos. Nesta sequência, deputado federal, deputado estadual, primeira vaga para senador, segunda vaga para senador, governador e, por último, presidente. No total, são 19 dígitos que o eleitor precisa memorizar ou anotar. O TRE distribui gratuitamente a cola eleitoral para o eleitor anotar os votos na ordem certa e levar junto até a hora de votar. Mas pode ser qualquer outro papel. É proibido usar o telefone celular na cabine. A dica deste chefe de cartório eleitoral é que as pessoas aproveitem a véspera para checar essas informações e também o local de votação, que pode ter sido alterado. Isso leva tempo para votar. Então, é importante que ele faça a sua reflexão, dê a importância que o voto tem, ele verifique isso e anote os números dos seus candidatos e chegue lá no dia da eleição e realize o sagrado direito ao voto. Outro bom motivo para se preparar com antecedência é para reduzir o tempo de votação e as filas nas sessões. O TRE calcula em um minuto e meio o tempo médio para cada cidadão votar nos seis cargos do pleito 2018. São 19 números ao todo. Eu confesso que não tenho muita habilidade para decorar, vou anotar tudo. E muita gente tem utilizado o celular para tudo, né? A gente está com o celular o tempo todo, faz as anotações por ali. Na hora que for na urna, não pode levar o aparelho celular. Então, se você tiver anotado os seus números ali, o número dos seus candidatos, tem que levar uma colinha de papel, anotar na mão, fazer alguma coisa para não correr o risco de esquecer nenhum desses números, porque a votação é muito importante para a gente escolher quem vai nos representar. E falando em eleição, no cartório eleitoral de Manacapuru, as urnas vão ser usadas, que vão ser usadas, na verdade, já seguiram para os municípios da região. Com 64 mil eleitores, Manacapuru é o terceiro maior colégio eleitoral do interior do estado. A equipe do TRE trabalhou dobrado para deixar tudo pronto para o dia do pleito. A sexta zona eleitoral que funciona em Manacapuru atende ainda os municípios de Anamã e Caapiranga. Como Manacapuru é considerado um município polo, daqui também saíram urnas para os municípios de Beruri, Anuri e Novo Airão. A segurança dessas urnas vai ser feita em Capiranga pela própria Polícia Militar, em Anamã, em decorrência da eleição suplementar que vai ter lá, paralelamente ao segundo turno, vai ter uma municipal, a segurança lá vai ser pela aeronáutica. E em Manacapuru também vai ser Polícia Militar, Aeronáutica e Polícia Federal. Os 55 locais de votação do município vão estar disponíveis a partir desta quinta-feira. Só aí as urnas começarão a ser distribuídas. A sede do município, como é um volume maior, vai ser feita sexta e sábado. Com relação à zona rural, há dois tipos, que é a zona rural rodoviária, por terra e a fluvial. E todas essas entregas vão ser feitas também a partir de sábado. Está quase tudo pronto lá em Parintins para as eleições deste domingo. O município é o segundo maior em número de eleitores. São mais de 60 mil pessoas. Em Parintins, as urnas já foram testadas. O município tem 68.263 eleitores, 158 sessões eleitorais na zona urbana e 60 na zona rural. De acordo com o TRE, tudo foi providenciado para ficar pronto antes da votação de domingo. Sexta e no sábado faremos a montagem das sessões eleitorais aqui na zona urbana. Não esquecendo também que na sexta-feira saem os barcos transportando as urnas e os mesários da zona rural. E também no sábado saem outros barcos levando também os mesários policiais e as urnas para a zona rural. A marinha, a polícia militar e a polícia civil vão garantir a segurança do pleito, que vai contar também com o apoio da polícia federal, que deve atuar como polícia judiciária. Ou seja, com a instauração de inquérito, com a investigação, com as oitivas, com as apreensões daquilo que for irregular. Mas nesta eleição, a biometria ainda não vai ser obrigatória em Parintins. O importante é que o eleitor compareça às urnas levando a sua identidade, o seu título, tanto para quem fez a biometria como para quem não fez. Quem está na expectativa são os novos eleitores. Nos últimos dois anos, o município ganhou mais de 4 mil pessoas aptas para votar. Clinton e Alda Rodrigues vão votar pela primeira vez. É muito gratificante a gente viver a democracia porque, querendo ou não, é um ato de cidadania. Temos que pesquisar o nosso candidato, pesquisar se ele afixa suja, sempre dinamizar, não escolher os mesmos, mas sempre procurar o novo para ver se melhora o que a gente tem hoje. E hoje é quinta-feira, estamos aí às vésperas da eleição e, por conta disso, em várias escolas já não tem aula a partir de hoje. Vem comigo, vamos acompanhar imagens ao vivo do nosso drone, que está sobrevoando nesse exato momento o conjunto Eldorado. Ali, o Parque 10, o trânsito está tranquilo nesse momento. E, de um lado, a gente tem uma universidade e, do outro, uma escola. Em ambos os lugares, vai haver sessões eleitorais nesse domingo. Então, a partir de hoje, as escolas estaduais e municipais que são usadas como sessão eleitoral não funcionam aqui na capital e também no interior do estado. E, portanto, duas unidades que, nesse domingo, vão servir para que nós possamos exercer o nosso dever cívico. Em relação ao trânsito, está uma maravilha aí nesse trecho que a gente está mostrando para você que está acompanhando o Manhã No Ar nesse exato momento. Trânsito flui com muita tranquilidade, ainda são seis horas e vinte e oito minutos. É uma boa opção para você que está saindo de casa usar a da Civargas. Daqui a pouquinho, esse trânsito vai ficar bem mais intenso. Então, se você puder sair agora para chegar ao seu compromisso em tempo, essa é uma boa alternativa. Daqui a pouquinho, a gente mostra o trânsito em Manaus em outras áreas da cidade. E a gente vai para o intervalo, mas ainda hoje vamos falar das eleições. Tem entrevista com especialista, com cientista político, para analisar os últimos dias da campanha. Essa reta final dos candidatos e edição vão ser escolhidos agora nesse domingo. E tem notícias ainda da área policial. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. Isso mesmo, ele ganhou liberdade em uma audiência de custódia. Os detalhes você acompanha em instante. Não saia daí. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. O professor preso por estupro de uma aluna de oito anos já foi liberado. A CIDADE NO BRASIL